No Monte do Calvário Meu Cristo foi pregado Ela sangrou e morreu por mim Aleluia pela cruz Naquele dia o mundo mudou Perfeito Cordeiro lá pagou E a terra e os céus proclamam ao Rei Aleluia pela cruz Aleluia pelo amor venceu E a morte na cruz perdeu Aleluia a vida nos deu Aleluia pela cruz Eu nunca poderia ter a esperança de viver Mas Deus meu Cristo fez um caminho Aleluia pela cruz Era condenado escravo Mas eu fui revogado Quando o sangue de Jesus foi ao chão Aleluia pela cruz Aleluia pelo amor venceu E a morte na cruz perdeu Aleluia a vida nos deu Aleluia pela cruz Aleluia pela cruz Eu nuncaifiei por mim Aleluia pelo amor venceu Aleluia pela cruz Aleluia pelo amor venceu Aleluia pela cruz Aleluia pela cruz Quando o sangue de Jesus foi ao chão Aleluia, pela cruz Aleluia, o Cordeiro venceu E a morte na cruz perdeu Aleluia, pela cruz Aleluia, pela cruz E a morte na cruz perdeu Aleluia, a vida nos deu Aleluia, pela cruz Aleluia, a morte na cruz Aleluia, pela 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 cruz